Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando vídeos novos. Confira, o link está na descrição. Neste vídeo, apresentarei duas resoluções para uma equação polinomial do segundo grau. 3x² menos 7x mais 2 é igual a zero. Quais são os valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar utilizando a estratégia tradicional que consiste na aplicação da famosa fórmula de Bhaskara. Para que a gente possa fazer isso, vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. O coeficiente de x², neste caso, vale 3. Nós indicamos o coeficiente de x² pela letra A. Pela letra B, a gente identifica o coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 7. É isso que eu vou anotar bem aqui. O coeficiente independente de x é indicado por C. E, neste caso, ele vale 2. Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do discriminante, o Δ. A fórmula dele é b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver como é que fica neste caso. Começamos com b². Como b vale menos 7, eu vou colocar aqui, entre parênteses, menos 7². Em seguida, temos o menos 4 da fórmula. Ele sempre está presente. Ele vai multiplicar o valor do a, que é 3. E a gente vai multiplicar ainda pelo valor do C, que é 2. Agora, é só calcular o valor dessa expressão aí, que a gente conhece o valor do Δ. Menos 7, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 7 vezes menos 7, cujo resultado é positivo, é 49. Em seguida, a gente tem menos 4 vezes 3, que é igual a menos 12. Porém, a gente ainda vai multiplicar por esse 2 bem aí. Beleza! Talvez você queira fazer 49 menos 12, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 49, por enquanto, eu vou só repetir. Agora, menos 12 vezes 2 é igual a menos 24. 49 menos 24 é igual a 25. Então, o Δ, o discriminante associado a essa equação polinomial do segundo grau, vale 25. Nosso próximo passo vai ser utilizar a famosa fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara. A gente vai colocar um traço grande de fração assim. Bom, acima dele a gente vai ter o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, temos a raiz quadrada do Δ, por isso que primeiro a gente calculou o Δ ali. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. Começamos pelo oposto do valor do B. O B aqui vale menos 7, o oposto de menos 7 é 7, positivo aqui está. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 25. Então, bem aqui eu escrevo 5. O denominador é o dobro do valor do A. O A vale 3, o dobro de 3 é 6. Como o Δ foi 25, um número positivo, então a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x1 e a outra que eu vou chamar de x2. Uma quando a gente fizer a conta com mais, outra quando a gente fizer a conta com menos. Fazendo a continha com mais, a gente tem 7 mais 5, 12 aqui em cima, e o denominador vale 6. Fazendo a continha com menos, 7 menos 5 é 2, e o denominador vale 6. Então, essas são as nossas soluções, a gente já pode colocar dentro do conjunto solução. Veja que aqui nós temos a fração 2 sobre 6, simplificando por 2, isto é, dividindo por 2 em cima e embaixo, a gente fica com 1 terço. Eu estou dizendo para você que 1 terço é uma fração equivalente a 2 sextos. Agora, essa fração aqui é uma fração aparente, porque 12 é divisível por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. Então, as soluções são os números 1 terço e 2. Isso significa que substituindo x aqui e aqui por 1 terço, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece substituindo x aqui e aqui pelo número 2. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Se você quiser tentar resolver uma equação como esta, com cálculo mental, você pode proceder da seguinte maneira. Basta procurar dois números cuja soma seja igual ao oposto do valor do B e cujo produto seja igual ao produto de A vezes C. Depois, as soluções vão ser esses números divididos pelo valor do A. Veja como é que fica essa estratégia neste caso. Bom, o B vale menos 7. O oposto do valor do B vai ser 7. Então, queremos dois números cuja soma seja 7. Além disso, esses dois números, quando multiplicados, têm que ter como produto o mesmo que o produto de A vezes C. Neste caso, 3 vezes 2, que é 6. Então, procuramos dois números cuja soma seja 7 e cujo produto, isto é o resultado da sua multiplicação, seja 6. Eu gosto de pensar primeiro em termos da multiplicação. Eu gosto de fazer testes com a multiplicação. Veja, por exemplo, que uma vez 6 é 6 e um mais 6 já é 7. Então, encontramos os números. Os números são 1 e 6. Uma vez 6 é 6 e um mais 6 é 7. Então, as soluções não são ainda os números 1 e 6. As soluções vão ser obtidas quando a gente dividir esses números pelo valor do A. Então, a gente vai dividir pelo valor do A. O A vale 3. Então, fica 1 dividido por 3, que é o mesmo que 1 terço, e fica 6 dividido por 3, que é igual a 2. Então, veja só, as soluções são 1 terço e 2. Então, utilizando essa estratégia, a gente não precisa de todos esses passos. E essa estratégia é bem rápida, porém, você vai ter que fazer algumas tentativas. Às vezes, não é fácil determinar os números assim tão rapidamente. Só tem um jeito de dominar essas técnicas. É praticando. Se você quiser continuar praticando essas técnicas, resolva esta equação polinomial do segundo grau e deixe um comentário com as soluções que você encontrar, eu vou gostar de ver. Porcentagem é um assunto muito importante, eu recomendo que você estude. Se você já tem uma noção sobre porcentagem, tente resolver esta questão de concurso. Um link com uma resolução para ela está na descrição. Publiquei uma resolução para ela no meu perfil do Passei Direto. Confira. O link está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri